Olá povo, bom dia! Não finalizei o vlog de ontem, eu não sei se vai ser junto com esse vlog, o dia de ontem Ai, sei lá, estamos tão cansados que não conseguimos, né, finalizar Então tá aqui, ó, a cor da DR, eu abri cola da piscina de boleia Que sono, são o que, sete horas da manhã? Mais sete da manhã Aqui foi dormir tarde, então a gente chegou cedo, a gente saiu de lá, do carnaval, era no máximo dez, acho que era umas nove e quarenta, alguma coisa bem cedo, né Só que, pega trânsito, pega um trânsitozinho principalmente Principalmente pra sair ali da região da Barra, né, que é onde o circuito Barra onde gina ali Então pra sair ali da Barra, onde estava estacionado o carro, até onde pegar pista, né, mesmo A BR, aí tem trânsito Ai, é isso, ainda tirei a maquiagem, mas ainda tem uns restos aqui, umas restingas aqui Ai, chegamos, era o que? Umas onze, eu acho A Alice já chegou dormindo, né, porque eu não quis dormir, vocês viram aí no vlog, que até a parte... Olha esse, olha esse, dá pra você sossegar um pouco? Se é uma criança zen, porque até quando eu levei ela pro versário pra deitar, pra estirar com o cochilo Dos colchões no chão, ela ficou agitada, ficou lá, a toa mesmo, as crianças, tinha duas crianças já dormindo E ela lá, rodando o barra pra cá, tivemos que sair de lá e depois vim embora com ela Porque a criança queria era brincar, né, filha? Aí, quer saber não? Tá, não pare, imagina quando estiver andando aí, que não vai querer parar Aí, porra, ela chegou cedo, a Alice já chegou dormindo Troquei a fralda, troquei a roupa e tudo mais, nem dei banho nela quando ela chegou Eu dei banho antes de sair, né, mas não dei, a gente chegou Tem que dar agora de manhã, porque não, não ia despertar a criança só por causa de um banhozinho Alice! Né, Biri? Biri é mais comportado que a Alice Ela saindo da banheira, ó, dá o jeito dela de sair Né, filha? Você dá o seu jeito de sair, né? Gordinha? Gordinha? Ei, tá fazendo de boa por quê? Cadê meu beijo? Você faz virado pro outro lado, pro pessoal não ver E hoje tem mais, daqui a pouco tem carnaval de novo Tô velha A Alice já tá prontinha, a gente arruma o quê? A criança primeiro aqui e depois a gente se arruma, né? Tá vendo que eu sou o quê? Tô acabada ainda Eu e Bruna ainda tão horroroso, mas a Alice já tá pronta Olha a fantasia de hoje Eu vou de unicórnio, mamãe Tem até mecha colorida, olha De um lado é rosa, do outro é laranja Isso aqui é o cabelo, dica aí, ó Isso aqui é o cabelo da Baby Alive Veio mechinha A tiara de unicórnio E o bode de unicórnio Agora nós vamos tirar foto dela, né, filha? Ei, unicórnia Unicórnia Coisa linda da mamãe Vamos tirar fotinha agora Prontinho, ó, estou pronta, ó Olha, tô maquiada Hoje eu caprichei no brilho Olha, minha make A Alice tá pronta, a papai também Deixa eu mostrar vocês dois aí prontinhos, bonitos E agora o papai mostra eu Vamos lá, passa por ali Eu tô pronta Ai, tá contra a luz, tem que ficar mais certa Eu tô pronta Isso aqui não é pijama, tá, gente? É uma pantatura aqui, ó Aberta aqui de lado E tô descalça, mas eu vou botar aquele sapato brilhoso de ontem também Que combina com a maquiagem, tá bom? Então agora a gente já vai Beijo, a Alice já tá até rindo querendo aparecer, ó Papai nem parece que vai pro carnaval Tá todo arrumadinho Vai pra onde, ó? Eu tô fantasiado de patricinho Você ia fantasiado hoje? Nem foi mais Eu tinha falado que ia Normalmente eu tô no largado Hoje eu tô fantasiado Ah, boa ideia Faltou só uns cordão de ouro Chegamos dia dois do carnaval Alice Unicórnia Tá tentando tirar o chinelo Como sempre, né? E já chegamos no show do Bel Já passou ele, né? Já passou Já tá só o carro de acolha Chegamos no final E hoje eu tô brilhando Vocês vão ver muito Meu cabelo, meu olho brilhando Por hoje Agora vamos tirar a foto E aí Muito bem Muito bem Muito bem Lmo E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL